Música Pra começar com a Pondera que está aqui com a gente. Em primeiro lugar, parabéns por aceitarem este convite, né? Sem ficar pensando só, quanto é que eu vou ganhar? É, né? Quanto é que eu vou ganhar? Foi quem que fez contato, a Dani ou a Andrea com vocês? Foi a Andrea. Foi a Andrea quando ela ligou, vamos fazer o Natal Solidário e tal. O que vocês pensam? Ah, não é muito comum, né? É, primeiramente, boa noite, né? Sejam bem-vindos, bem-vindos. Na mesma hora que a Andrea nos convidou, a gente já topou, né? Já conheço a Andrea há algum tempo também. E eu achei demais, achei fantástico, assim, né? Essa ideia de juntar as bandas em prol de alguma coisa bacana pelas pessoas, pelas famílias agora no Natal, né? Então foi bem bacana mesmo. Tá vendo a senhora que tá em casa aí, acha que a gente que é do rock? Eu sou do rock também. Meu filho é do rock and roll. A gente é tudo badeneira, não pensa nos outros, só quer fazer bagunça. A gente gosta de bagunça também. Mas uma bagunça organizada e uma bagunça do bem, né? É verdade. Quanto tempo já tem a Pondera? Pondera tá com 13 anos já. 13 anos de banda. Agora que a gente tá lançando o primeiro disco, né? Você sabe que é bem complicado lançar um disco. Mas estamos aí na luta, né? Mais do que nunca agora firme. Mas essas são as oportunidades, né? Juntar um monte de gente, que eu acredito, por ser de graça e por ajudar as outras pessoas, vai chamar, além da qualidade das bandas, e aí a banda se apresenta e o CD vai rodar na mão de todo mundo. Com certeza. É isso aí. Só tem a agradecer a Andréia, né? E a gente, a vocês todos, por estarem aqui hoje. Vamos fazer um som. Antes, eu só quero chamar que ainda hoje no Conexia URS, nós vamos conversar sobre protetor solar. Lembra? Use filtro solar. Claro, exatamente. Antes, tem música com a banda Pondera. Vamos lá? Vamos fazer a primeira hoje. Qual vai ser? Vamos ouvir, então, uma música do disco. Se chama Coração de Pedra. Desculpa, seu entrega. E você se deparar, comigo dando gargalhadas. Desculpa se eu me entregar, e aqueles livros eu queimar, não vá dizer que não avisei. E o bem que um dia eu te fiz A cada dia mais longe de mim E ouvir o som das suas dores, seus amores, seus temores Bem aqui E aquela estrada que sempre nos guiava Hoje ela aponta pro nada Mas só o que restou deste coração que encontrou Mas só o que restou da minha dor Meu coração se transformou E vem E vem E vem E vem Obrigado.